Ai, 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 é o caso do Elton, iiiiih... É aquele tipo de história que já começa praticamente sabendo o fim. Mexe com mulher casada. Mexe com homem casado. Hein, Percival? Tá sem microfone? Ah, você vai no... Vem cá, me dá um abraço. Você vai saindo de fininho? Não vai nem me dar tchau. Abre a câmera, por favor, aqui. Obrigado. Vai pra onde, hein? Vai pra um evento, é? Um evento militar. O homem mandou? O homem mandou. Ah, então tá bom. Tá. Tá bom. Só pra não pagar o jantar. Você segura aí, né? Segura o quê? Não tem no meu caderno nem o seguro. Segura. Tá bom, vai lá. Tchau, tchau. É só nesse programa que acontece isso, né? Hein, me fala. Você tá achando que aqui é a fazenda, que pode desistir e ir embora? Tocou o sino? Eu tô com autorização do... É, tá. Cada uma. Bom, deixa eu contar essa história. Como o Percival diz... Tem link isso aqui, Mariana? Como o Percival diz, mexer com gente casada é um vespeiro, gente, amiga. É um vespeiro. É um problema. O Elton tem 40 anos. Ele mora com a mãe dele na Zona Leste de São Paulo. No dia 14 de setembro, ele sai de casa pra comprar remédio controlado na farmácia. O Elton, gente, amiga, ele só tinha 10 reais no bolso, né? Cerca de 10 reais que foram entregues pela mãe, o documento de identidade e a receita do remédio e ele não volta mais. Vem pra mim, por favor. Até a história do remédio tá tudo certo. Até a história do remédio não tem nenhum problema, pelo que a gente perceba. Tá tudo tranquilo. A questão dele aí de comprar o remédio ou não. Onde é que a casa cai? A família pega o celular do Elton. Pega o celular. Não tinha senha. Eles começam a ver as conversas, não pra fuxicar, mas começam a ver as conversas no celular do Elton pra tentar descobrir o que aconteceu, porque o menino sumiu. Aí aparece uma conversa com o Elton mostrando o que vocês imaginam o quê, né? Na foto íntima. Família viu, achou que se tratava de uma namoradinha dele. Só que a família continuou lendo a conversa. Tem a conversa aqui, Mariana, ou não? Tem a conversa aqui? Vocês vão... Olha o tamanho do problema que se meteu. Pode pôr a conversa aqui. A família, quando vê aquela foto, fala, bom, é o celular dele, ele manda a foto que ele quiser, mostrando o que ele quiser do corpo dele. O problema tá aqui. Só tem esse ou tem os outros? Só tem esse print? Não, esse aqui é o fim já. Aqui. Parou, 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 não. Travado, travado. Travado. Volta, por favor, Edu. Parou. Vou pedir o detalhe aqui. Aqui um pouco antes, tá a foto, tá? Aqui a gente não vai, obviamente, mostrar. A foto do negócio do menino que sumiu. De repente, na mensagem que ele trocava apaixonado com a moça, foto pra lá, declaração de amor pra cá, uma pessoa entra na conversa. Uma pessoa aparece do nada. Ele tava teclando com a moça e, de repente, do nada, uma outra pessoa entra na conversa. Olha só. E aí, bichão? Quem tá falando é o marido dela aqui. Por que essas fotos aí você tirou um palavrão? Mandou pra ela. Explica aí. Vem pra mim, por favor. Na verdade, aqui, né, onde a gente tá borrando, ele fala a parte do corpo que ele mandou a foto que vocês já imaginam o quê, né? Não é o pé. E aí, bichão? Quem tá falando aqui é o marido dela. Por que essa foto aí você tirou do pé e mandou pra ela? Explica aí. História é essa aí que você tá acontecendo entre vocês dois? Liga aí agora. Mande. Pode que eu não sei não, viu? Eu quero entender isso porque essa palavrão aí do esporte na foto da minha mulher, deve ser corretor automático, não deve ser no Facebook, no celular, na foto da minha mulher, tava mexendo aqui e vi isso. Isso aí o que é? É óbvio que o marido dessa moça já sabia. Ele tá no celular da moça. Ele é casado com ela. O homem casado já viu a mulher sem roupa, não viu ou não? Então, aquele negócio não podia ser da mulher dele. Logo, a foto do pé era do Elton. Trocou. Objetos ou menos um dia, pode vir que você tá conversando com ela. Eu vou lhe buscar, diz o marido casado lá, o marido da mulher casada. Eu vou lhe buscar, não. Não, se tiver, eu chamo ela. Não, não tô entendendo nada. É uma coisa mais difícil de entender do que hebraico. Mas vamos tentar traduzir. Ou menos... Um dia pode vir aqui que você tá conversando com ela. Eu vou lhe buscar, se não tiver, eu chamo ela pra você, com ela não. Meu Deus. Isso aqui é inacreditável também. O homem errou legal. Aliás, eu não sei se ele sabia que a mulher era casada. A mais errada, na minha opinião, é a casada aceitar, se sujeitar a receber a foto. Ou tô falando bobagem? Chamo ela pra você. Possa dormir. Fui. Eu, mulher com sonhaque, está conversando com ela de novo. Meu Deus. Olha, eu já vi. Foi você que escreveu, né? Não é possível. Deixa eu tentar entender isso aqui. Hein, Mariana? O que é isso? Você entendeu alguma coisa? Ah. Ah, que bom. A Mariana tá traduzindo pra mim. Possa dormir, fui eu, mulher. Que que é isso, gente? Que tradução é essa? Não, chega, Mariana. Pera, pera. Nada. Não é nada disso. Eu vou traduzir porque eu sei falar esse idioma. Eu vou dormir. Vou traduzir pro português. Eu vou dormir. Se eu sonhar que você tá conversando com a minha mulher de novo, vai pagar. Viu? Agora no linguajar do... Possa dormir, fui eu, mulher. Com sonhar que está conversando com ela de novo, sem pagar, viu passando. Jesus amado. Meu Deus do céu. E o pior ou melhor é que ele escreve na grafia correta, né? Aqui. O problema é que as palavras... Ele ainda quer que a gente monte o quebra-cabeça. Arri. Vocês já imaginam qual o fim dessa história, não imagina? Fica mandando foto do pé. Olha só. O Elton, então, quando percebe que mandou a foto do pé pra moça casada e abordado pelo marido, ele responde, ok, desculpa se não falo mais. Ou seja, o Elton tá certinho. Ele já começou a falar no mesmo idioma, né? Certinho. Possa dormir, fui eu, mulher. Com sonhar que está conversando com ela de novo, sem pagar, viu passando. Ok, desculpa se não falo mais. Agora eu posso bloquear ela passando? O que é? Não, vocês estão... Agora... Agora eu posso bloquear ela passando? Agora deve ser eu. Posso bloquear você? Não. Ah, a Mariana tá traduzindo aqui. Agora posso bloquear ela no meu telefone? Tá certo, Mariana. Você estudou esse idioma, né? Mariana tá dizendo que isso aqui é. Agora eu posso bloquear ela no meu telefone. Tem outro ou não tá aqui no meu celular? Tem outro print aí em cima ou não? Mas eu tenho, calma. Porque agora eu quero ver... Agora eu vou entender até o fim dessa conversa. Aí ele diz assim, o marido. Eu tô falando que é porque eu não falo com você todinho. Manda a foto, diz a mulher casada. Ou homem casado. Aí o Elton diz, você não vai fazer alguma coisa não com ela? Vai mandar uma foto não, diz a mulher. Vou ligar só pra você ouvir a minha voz e desligo, diz o Elton. Vai, manda o que você quiser. Aí a pessoa perdeu a ligação. Aí o homem casado ou a mulher escreve assim, desconfiado mesmo. Você é casada, mas não é a primeira vez que a gente se fala, né? Ah, Mariana. Peraí. Pera, 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 peraí. Mariana. O azul é quem? Põe a conversa aqui, por favor. O azul é quem? É o Elton. Mas ele diz assim, desconfiado mesmo, vou ser casada, mas não é a primeira vez que a gente se fala, né? Mande um áudio pelo menos, tu pensa que é ele. Aí eu mando. Vai mandar o clipe, né? Manda um pra mim. Você mandou, não pra mim. Aí ele mandou a foto do pé. Aí ele diz, não, eu vou sair agora, mas não tem como você me mandar rápido pra mim enquanto ele não vem. Há a mulher dizendo isso pro cara, pro Elton. Eu vou sair agora, mas tem como você me mandar a foto do pé rápido pra mim enquanto ele não vem, enquanto meu marido não vem? Aí o Elton responde, hum... Ah, pois manda, tô esperando enquanto ele não vem, tô aqui te esperando. Aí mandou. Tô aqui. Aí diz a mulher casada, como você quiser essa semana. Ai Deus, que medo, eu tenho medo, não sei o quê. Vai mandar a foto, não, na hora de sair? Você vai sair? Eu tenho que ela falou comigo, eu não pedi nada. Tá dizendo o Elton que quem mandou a foto foi a mulher, que ele não pediu nada. Quem pidei? Quem pidei é quem pediu a foto, é isso? É. Ou então quem fez pum. Eu quero saber que você fala com ela, dá pra você só quando você tiver? Gente, de verdade, o repórter vai pro céu, porque é um desafio entender isso. Bom, resumindo. Resumindo a história. O cara vai, manda a foto do pé. Pelo que me contaram, vou ver com vocês na reportagem. Mandou a foto do pé. O marido casado pega essa foto e fala na linguagem dele lá, que eu ainda não descobri que idioma é esse. Você tá mandando pra minha mulher. O Elton pede desculpa pro rapaz. Agora, se o cara for esquentado ver a foto do pé de um outro homem, tem que ver o que aconteceu primeiro com essa mulher, que recebeu a foto do pé. E segundo ponto, tem que ver o que aconteceu com o Elton. Porque a família acredita que o fato dele ter mandado a foto do pé, se é que vocês me entendem, possa ter relação com essa briga. Ora, vamos ver a reportagem. Sábado, dia 14 de setembro, 10 horas da manhã. O Elton Melo dos Santos, de 40 anos, pede 10 reais pra mãe e sai de casa em direção à farmácia mais próxima, pra comprar um remédio pra pressão. O Elton não volta mais. É um mistério que aconteceu com ele durante o percurso pelas ruas do bairro São Mateus, zona leste de São Paulo, onde mora com a família. Eu não sei, a gente nem pode saber, né? Foi o que aconteceu com ele, né? Eu sei que ele pegou o dinheiro, me pediu os 10 real. Eu falei pra ele que leve... Aí eu dei mais 15, mais 5, completou 15, né? Eu falei assim, leve os 15 reais, pode ser que esse remédio seja mais, né? A família já sabe que o Elton não chegou na farmácia. O Elton vestia uma camisa polo branca e short beige. Ele saiu apenas com o dinheiro entregue pela mãe, com o documento de identidade e a receita do medicamento. O Elton estava sem o celular. O aparelho ficou guardado dentro da gaveta do quarto dele. A última pessoa da família que esteve com o Elton foi a dona Luzinete. Ela tinha acabado de chegar do centro de São Mateus, quando o filho pediu os 10 reais para comprar o remédio na farmácia, que fica muito perto daqui, também no centro de São Mateus. O Elton, segundo a mãe, parecia estar um pouco apressado. Mas ela não se preocupou. Imaginou que ele estava daquele jeito, porque não havia tomado o remédio da pressão, que ele toma todos os dias. Assim que o Elton saiu daqui, minutos depois, um rapaz que tem uma venda na esquina disse que se encontrou com ele. O homem perguntou, ô baiano, onde você está indo? Cuidado para não se perder. Era como se o comerciante soubesse o que estava prestes a acontecer. Foi rápido, foi de passagem. Eu ia passando, né? Subindo para Matheu B, e ele vinha subindo também. Aí eu passei por ele e fiz aquela pergunta para ele, que eu falei para você. Entendeu? E depois de sair, depois a mãe dele falou que ele sumiu, de repente. E foi a última vez também que eu vi ele. Dona Luzinete iniciou as buscas pelo filho, assim que estranhou a demora. Uma hora após a saída de o Elton, ela já o procurava pelas ruas. O Elton não tem o costume de ficar fora de casa tanto tempo. Dona Luzinete pensou que ele poderia ter desmaiado. Ele estava com a vista meio assustada, assim, meio nervoso. Na hora que ele pediu o remédio, né? O dinheiro para ele comprar o remédio. Eu disse, talvez ele desmaiou pela aí. Cartazes foram espalhados. Algumas pessoas chegaram a dizer terem visto o Elton no centro de São Mateus, na Estação da Luz e na Tucuruvi, em São Paulo. Mas ele não foi encontrado. Meu filho, o Silva, chegou aqui, mas meu genro, aí saíram procurando lá no Hospital São Mateus, por causa de canto, né? Foram na polícia, foram em ML, foram em cada lugar, né? Em canto não, ele deu a entrada até hoje. É estranho para a senhora, ele não dá notícias. Depois de tanto tempo, já são dois meses, né? No dia 14, né? No dia 14, está fazendo dois meses que ele saiu de casa, né? Não deu notícia para ninguém, né? Para a família, né? E isso é muito ruim para a gente, né? Eu, no dia que ele sumiu daqui, na semana que ele sumiu, nossa, acho que o chão abriu. O Elton mora com a mãe dele nesta casa há 10 anos. Ele veio para cá depois que se separou da ex-mulher. Como o Elton não está trabalhando, ele tem o costume de ficar mais em casa, assistindo televisão, mexendo no celular. Ele fica horas navegando na internet, inclusive conversando com mulheres. Por isso, uma das primeiras providências tomadas pela família após o desaparecimento foi buscar informações no celular dele, que ficou guardado dentro desta cômoda. O celular trouxe algumas informações importantes. Ao acessar o aplicativo de conversa da rede social do Elton, a irmã dele encontrou várias conversas. Uma delas chamou a atenção. O Elton estava há dias de papo com uma mulher. Eles estavam se paqueirando. O último registro de conversa entre eles foi no dia 8 de setembro, dois dias antes do desaparecimento. O curioso é que a mulher é casada e o marido dela descobriu o que estava acontecendo. Eu vi essa conversa com essa mulher, que o marido dela está passando por ela, está até xingando ele, né? Chegou a xingar ele, né? E a gente ficou um pouco desconfiado disso, né? Porque foi logo no início, aí ele desapareceu, né? Essas são as mensagens encontradas no celular de Elton. No dia 8 de setembro, seis dias antes do sumiço, a mulher com quem ele conversava pede uma foto. O Elton fica preocupado e questiona se ela não vai fazer nada com a foto. A mulher insiste e ele tenta mudar o foco, dizendo que vai fazer uma ligação para ela ouvir a voz dele. Ele liga e ela não atende. A mulher diz que ele é desconfiado, porque ela é casada. O Elton pede, então, um áudio para se certificar que é ela mesmo quem está falando com ele. Nesse outro trecho da conversa, a mulher cobra novamente a foto e pede para o Elton se apressar antes que o marido chegue. O Elton não esconde o medo do marido da paquera. A mulher acaba enviando a própria foto e é aí que a confusão começa. O marido assume a conversa e diz que sabe de tudo. Ele pergunta, que história é essa que está acontecendo entre vocês dois? O marido liga para o Elton, mas ele não atende. O Elton tenta se justificar. Diz que é a mulher quem falou com ele e que não pediu nada. O marido faz várias ligações. E o Elton não atende. Ele ainda avisa que se sonhar que o Elton está falando com a esposa dele, o Elton vai pagar. O Elton pede desculpas e some dias depois. Dona Luzinete fica em dúvida se existe alguma relação entre a conversa suspeita e o sumiço do filho. Às vezes eu penso, às vezes não. Porque ela estava aqui, aqui em São Paulo. E logo antes disso, ela viajou para o Pernambuco. Apesar das incertezas, a família teme que algo tenha acontecido em um encontro marcado pela rede social. Eu acho, né? A gente está pensando nisso. A minha mãe fala para nós que ele está com uma mulher pela aí, né? Ele está com um pronto e com outra, né? Eu espero em Deus que sim. A família do Elton é de Pernambuco, da cidade de Águas Belas, que fica a cerca de 300 quilômetros do Recife. O Elton veio para São Paulo com a mãe e os irmãos quando ainda era criança. Porém, a família chegou a pensar na possibilidade de ele ter decidido ir para o Estado seguir com a vida por lá. Mas essa hipótese logo foi descartada. Caso ele tivesse chegado em Águas Belas, os familiares que ainda moram por lá teriam comunicado. A família também não acredita que ele tenha ido para uma outra cidade. Ele jamais faria isso sem avisar. E não deixaria para trás todas as roupas dele. O Elton sempre foi um bom homem e um bom filho. Era ele quem fazia companhia para a dona Luzinete. Sempre a gente fica atento, né? À noite eu fico aqui pensando o meu caçula vai para a escola, o Adra, né? Vai para a escola e eu fico aqui sozinha em casa, né? Aí eu sempre ficava com ele aqui. Ele ficava lá dentro e eu ficava aqui, né? Aí eu fico só pensando, meu Deus, não será ele estar nessas horas, né? Não tem sido fáceis todos esses dias sem o filho. A falta de notícias causa uma angústia muito grande nessa senhora. Às vezes eu vejo batendo aí no portão às horas da noite, às horas, meia-noite, às duas horas, ele que está chegando, né? Coração sempre, né? Coração de mãe, né? Sempre está atento, né? Mas não é, né? Sempre fica naquele pensativo porque ele está chegando. Dois meses já se passaram. Dona Luzinete só quer o filho de volta. Fiquei muito mal, né? Meu peso, eu perdi 12 quilos, que é 60, agora estou com 58, né? E isso é muito ruim para a gente, né? E eu espero em Deus que ele dê notícia, né? E a gente saber onde ele está. Eu creio que ele vai aparecer em vida, em nome de Jesus, eu creio, né? Bom, amanhã a gente volta nesse caso, sem dúvida, com alguma novidade também sobre o Elton. São vários os casos que estão pegando fogo aqui no Cidade Alerta, por várias as possibilidades de um desfecho.